Alô, alô, minhas joias! Ó, se você ainda não é inscrito, clica aqui e se inscreva agora! Ah, e se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! Beleza! Beleza! Filipe, comenta e compartilha com seus amigos! Sãoيف, comenta e compartilha com seus amigos! Beleza! Música 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 Música